Fala galera, e o Jogo da Morte está chegando no cinema de todo o Brasil, já assistiu o filme do caminho de imprensa e galera, tem uma coisa que é muito importante já colocar sobre esse filme, não é nenhum spoiler, porque isso já está colocado na venda do filme, que o filme trata o que aconteceu no final da década passada em relação ao jogo da baleia e tudo mais, ao ponto que realmente interferiu na vida de vários e vários adolescentes e muito focado, tem casos que aconteceram aqui no Brasil, tá? Mas muito focado na sua origem, que é lá na Rússia e tudo mais. Então nesse filme aqui galera, a gente pega assim uma temática já muito importante, muito forte, que realmente aconteceu, só que essa parte toda de real importância social, de aviso em relação ao que pode acontecer, a proposta toda colocada no jogo da baleia, ao que realmente tinha de implicações pra quem pegava e encarava desafios até chegar na última parte lá, que obviamente não irei falar aqui, porque em relação ao filme, obviamente que já caracteriza alguns spoilers, mas são coisas extremamente sérias, extremamente graves assim. Só que o filme não consegue em nenhum momento trazer essa grande importância real de uma preocupação que a gente tem que ter daí não até em relação à vida real, tá? Daí falando em relação ao filme e ao roteiro do filme, cara, não consegue trazer nenhum tipo de importância real onde o espectador vai se preocupar com aqueles personagens ali. Cara, o filme tem quase uma hora e quarenta e, olha, foi difícil vencer esse filme, foi difícil, foi difícil. Ele tem uma temática assim, de como que ele tá sendo montado nessa história, muito parecido com o Buscando com o Desaparecido também, ou seja, o filme é contado através das telas, tá? Tem uma coisa ali um pouquinho diferente que eles tentam fazer, que eles tentam imular em relação a provocar algumas lives e tudo mais, pra sempre tu tá, querendo ou não, tendo a história contada pelas telas, mas em outros ambientes, não preso sempre à mesma tela do que que tá acontecendo ali, para tentar também ganhar um ritmo do que que tá acontecendo. Só que, ao mesmo ponto que eles tentam fazer isso, tá? Pra trazer, assim, uma maior diversidade, a história tá sendo contada, em nenhum momento tem, cara, algo narrativo que vai te preocupar com aqueles personagens que estão colocados ali, nem com o protagonista, nem com o antagonista. As surpresas, quando elas acontecem no roteiro ali, elas são bem óbvias, tu vai sacar o que acontece lá no final, muito antes de entrar no terceiro ato. Tu já vai sacar. Porque fica muito claro, fica muito evidente, assim. E como tu tem um fiapo de roteiro ali, cara, esse fiapo de roteiro parece que tá sendo montado até por alguém que tá muito iniciando, né, nesse mundo inteiro do cinema, de produção e tudo mais. Porque ele beira, né, a sua estética ali, tem nada a ver com a formatação da gente tá vendo essa história sendo contada por telas e tudo mais. A gente sabe que esse aspecto, quando ele é bem feito, quando tem um roteiro muito bem basado por trás, cara, ele vai funcionar. Como tu não tem um roteiro já bom pra contar essa história aqui, não adianta tu ter as telas e tudo isso fica muito solto, fica muito perdido, entendeu? Parece algo muito amador, assim. E isso é algo que daí não chega no principal que esse filme tem que chegar, que é o quê? Cara, provocar o suspense e desse suspense provocar realmente algumas sequências onde vão beirar o terror. Por exemplo, aí, cara, é voando muito longe, tá? Por exemplo, Jogos Mortais, por exemplo. Jogos Mortais, cara, ele não provoca tanto assim a questão do suspense, ele vai te provocar muito mais a questão do terror. Ele sabe muito bem chegar nesse momento principal que aquela história realmente tem que criar, tem que provocar o espectador. É isso, o Jogo da Morte em nenhum momento ele consegue chegar em nenhuma das duas coisas ali. E ele tem até boas intenções, tá? Ele tem ali elementos pra tentar fazer com que isso aconteça. Só que como ele é uma... Repetindo, cara, ele é um fiapo de roteiro. Ele não sabe o que ele quer realmente falar. E ele tá trazendo algumas situações ali, simplesmente com até momentos de passagens de tempo, que por mais que, pela primeira vez que tu assiste, assim, parece algo que, pô, tá bem pensado. Só que daí tu vê isso repetidas, repetidas, repetidas vezes no filme. Daí tu entende o quê? Então, simplesmente, tentando passar o tempo, porque tu não sabe como chegar lá contando essa história. Então, simplesmente, tu passa no tempo. As horas, digamos assim, os dias, as semanas, o que for. Tu simplesmente faz essa passagem de tempo acontecer sem uma maneira de realmente contar a história pra que realmente tu sinta esse peso para os personagens de tudo que tá acontecendo ali. Então, ele é uma grande bagunça, basicamente, esse jogo da morte, que foi muito difícil vencer esse filme. E olha que ele tinha, né... Por exemplo, ele tem ali uma grande questão que a família principal da história, do que leva o filme, e que tem muita importância até na conclusão de tudo que acontece nesse filme, tá? Onde o final do filme tenta trazer de novo esse aspecto social. Eu comecei a falar aqui na crítica, que não tem importância nenhuma, porque não sabe ser desenvolvido nunca nesse filme, pra ter uma grande importância no final, que é basicamente isso aqui. Em nenhum momento tu vê, realmente, aquela relação ser desenvolvida, ser preenchida dentro daquela família ali. Tu tem graves consequências colocadas desde o primeiro ato do filme. E quase que a primeira cena do filme, ela basicamente serve pra te tentar criar uma ligação com os personagens, onde já pula pra uma segunda sequência e tu começa a ficar perdido, daí tu vai tendo as telas acontecendo e tu já entende que passou... Cara, é uma bagunça por completo. Ou seja, é uma grande ideia de trazer esse tema muito forte. Por exemplo, isso não é nenhum tipo de spoiler, tá? Porque isso tá colocado na vida do filme também. Ele parte do princípio, já ali nos primeiros símbolos do filme, de trazer dois casos que realmente aconteceram lá na Rússia. Eles colocam isso, recriando isso em tela, que, pô, cara, sabe, tem boas intenções ali. Tem ali indícios que esse filme, se fosse bem desenvolvido, poderia realmente trazer, né, não só essa história, que ela tem um grande potencial, mas de tu conseguir, literalmente, criar uma história pra contar dentro disso. Pra daí depois chegar nesses outros elementos que tu quer chegar. E repetindo, cara, a conclusão do filme, Quanto mais tu pensa nela, tá, sobre quem está por trás de tudo, que, querendo ou não, é um dos mistérios que o filme aborda desde o começo, tá, quem também está por trás de tudo isso, sabe, cada vez mais que eu penso, ele fica pior, assim, ele fica muito pior. O quanto que esse filme, ele podia ter sido muito, mas muito, mas muito mais do que ele é. Então, galera, essa é a minha sincera opinião sobre esse filme, porque, simplesmente, assim, ó, foi muito difícil. E eu estava pensando muito, enquanto eu estava assistindo nele, no Chamado 4, que foi colocado como o Chamado 4 aqui no Brasil, o título dele, o original, não é esse, tá. Mas, obviamente, que, entre os dois, eu comecei a preferir muito o Chamado 4, e olha que eu, cara, eu achei um dos piores filmes de 2013, aquele filme lá. Um dos piores filmes. Eu também vi em cabine, eu também vi sozinho, porque a cabine, ela não foi presencial, ela foi uma cabine virtual, né, e tem, querendo ou não, essa política, de vez em quando, com alguns filmes, não só de terror, mas alguns filmes que não tem como ter, né, porque tudo é investimento, tudo é questão de um custo, pra ter essa cabine presencial dentro de um cinema. Cara, o quanto que o Chamado 4, ele é mais bem estruturado dentro até da galhofa que ele quer contar, do que aqui o Jogo da Morte, que se propõe a ser algo mais sério, porque ele não consegue, realmente, ser esse algo mais sério dentro da estrutura toda. Então, galera, coloquem aí nos comentários. Se já assistiram, o que acharam? E se não assistiram ainda? Cara, qual a expectativa de vocês pra assistir o Jogo da Morte? Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tegu 04, Viva o Sonho, aqui.